Aqui de cima, é hora de movimentação, muita correria ali na região do Baracão, porque é enriquecido. Mas a gente observa nesse momento o trabalho dos bombeiros, que aparentemente ainda é insuficiente o número de bombeiros e de veículos de combate a incêndio aqui nessa situação é que se apresenta para nós, que é a cidade do Santos.